Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. Se hoje o Brasil é referência em ciência e tecnologia para a agricultura e um dos maiores produtores de alimentos do mundo capaz de exportar para cerca de 160 países, muito se deve à atuação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Nas últimas quatro décadas, o trabalho desenvolvido pela Embrapa ajudou a transformar o setor agrícola brasileiro. Atenta às demandas do setor produtivo, as pesquisas tentam antecipar problemas e identificar novas oportunidades para o campo. Para nos falar sobre esse trabalho, as novidades e desafios para o futuro, eu recebo aqui hoje o presidente da Embrapa, Sebastião Barbosa. Seja muito bem-vindo aqui ao Brasil em Pauta, presidente. Muito obrigado, Paulo. Prazer em falar com você e seus telespectadores. Presidente, nós podemos dizer hoje que a nossa agropecuária, a agropecuária do Brasil, é uma das mais eficientes e sustentáveis do planeta? Sim, é muito eficiente. Nós competimos com os grandes produtores dos diferentes produtos básicos, as chamadas commodities e produzimos de maneira sustentável, sob os pontos de vista econômico, social e ambiental. Então, nós temos competitividade, nós temos eficiência e nós somos grandes em agricultura. Depois dos Estados Unidos, somos o maior produtor de alimentos do mundo? Sim, somos em termos de exportação. Se pegar países como a Índia e a China, eles produzem muito alimento, pelo tamanho da população. Mas, em termos de a parte exportável, os grandes produtores são Estados Unidos e Brasil. Agora, a Embrapa tem essa expertise em ciência e tecnologia que ajudou a revolucionar a agropecuária no Brasil. Por exemplo, aqui no Centro-Oeste, antes da Embrapa, nós não tínhamos essa perspectiva que nós temos hoje, que é uma região que produz quase 50% dos grãos brasileiros. Como é que foi o surgimento da Embrapa e esse desenvolvimento nestes 46 anos? A Embrapa é de 1973, abril de 1973. Na verdade, o que nós chamamos hoje de conquista do cerrado, no bom sentido, na verdade, a conquista em termos tecnológicos, essa conquista se iniciou mesmo antes da Embrapa. No antigo Departamento Nacional de Pesquisa da Agropecuária do Ministério da Agricultura, já tínhamos uma estação experimental em Sete Lagoas que cuidava dos cerrados, com uma estação experimental aqui em Planaltina. Foi com o advento da Embrapa, que essa estação experimental, que se transformou em Embrapa Cerrado. E foi aí, então, que se deu continuidade às pesquisas para, principalmente, resolver os problemas sérios de acidez do solo e alta toxicidade de alumínio. As terras aqui são muito planas, muito adaptáveis à mecanização, mas havia o problema de fertilidade dos solos, solos muito pobres e muito ácidos. Então, a Embrapa desenvolveu tecnologia que colocou essa área enorme do centro-oeste, dos cerrados, em produção e transformou esses solos, antigamente pouco produtivos, em solos muito produtivos e, como você disse, que sustentam mais da metade da produção brasileira de grãos. Soja, por exemplo, lidera o centro-oeste. Sim. No caso de soja, além dos aspectos de solos, houve um trabalho muitíssimo importante desenvolvido por uma pesquisadora da Embrapa, a doutora Joana D'Albert Heiner. Ela trabalhou com uma equipe muito grande, junto com universidades, institutos do Brasil e do exterior, no desenvolvimento de uma bactéria que, em simbiose com a raiz da soja, fixa nitrogênio do ar. Só essa tecnologia, no ano passado, rendeu ao Brasil mais de 18 bilhões de reais em termos de economia no uso de fertilizantes à base de nitrogênio, porque essas bactérias fixam o nitrogênio do ar. Dessa maneira, o agricultor não tem que utilizar adubo nitrogenado, que dá uma redução muito grande do custo de produção, sem as consequências de poluição dos lençóis freáticos com nitritos, nitratos e outros produtos, subprodutos dos fertilizantes que são utilizados normalmente, que eram utilizados antes de essa tecnologia ser desenvolvida. Nesse primeiro bloco, nós vamos falar um pouquinho de produtividade e sustentabilidade da dopecuária brasileira e o papel da Embrapa nesse sentido. E aqui no Brasil em Pauta, nós trazemos perguntas da população para as autoridades responderem. Agora nós vamos escutar uma pergunta do Paulo de Tarso, ele é advogado e empresário. A pergunta foi feita aqui em Brasília para o Paulo de Tarso. Vamos ouvi-lo. O Brasil é capaz hoje de produzir de forma sustentável em todas as regiões do país? O Paulo, é sim, é capaz de produzir de forma sustentável. A tecnologia que a Embrapa tem desenvolvido com seus diferentes parceiros, ela está disponível no Brasil todo. O trabalho da Embrapa é de desenvolvimento de tecnologia. A implementação dessa tecnologia, o desenvolvimento dessa tecnologia a nível de agricultor depende de sistemas locais, estaduais de pesquisa agropecuária e também do sistema de extensão agropecuária. Então, para que a tecnologia que a Embrapa produziu e continua produzindo, ela precisa de chegar ao agricultor através dos sistemas de extensão, tanto a nível estadual como a nível municipal, mas sim existe tecnologia para a produção sustentável, tanto sob o ponto de vista econômico, social e ambiental nas diferentes regiões do Brasil. Agora, presidente, no século XX nós tivemos dois momentos no Brasil, um momento em que o Brasil importava alimentos e um momento em que o Brasil passou a exportar esses alimentos para 160 países, como nós dissemos aqui na abertura do Brasil em pauta. Isso permitiu uma redução do preço dos alimentos em cerca de 70%? Sim. A população brasileira hoje tem acesso a comida muito farta, de ótima qualidade e a um custo muito baixo. Isso foi a grande revolução que aconteceu na economia brasileira, na agricultura brasileira. Antes nós importávamos feijão do México e do Chile, importávamos arroz da Ásia, importávamos carne da Argentina, do Paraguai, do Uruguai e o Brasil naquela época só exportava açúcar e café. E hoje o Brasil é grande exportador de muitos alimentos, através, pelo conhecimento e tecnologia, que se desenvolveram principalmente pela Embrapa, mas com a participação de institutos estaduais de pesquisa, organismos internacionais, as nossas universidades e principalmente um setor produtivo, um setor empresarial que acreditou no Brasil e que investiu para aplicar essa tecnologia desenvolvida pela Embrapa. Bom, com essa inversão de importador para exportador e a redução no preço dos alimentos em cerca de 70%, isso no século passado, século XX, eu penso que o Brasil também teve uma economia por conta de importar menos e exportar mais. Essa é a pergunta da estudante Júlia Maia. Vamos ouvi-la. Existe alguma estimativa da economia que foi gerada com a melhoria das tecnologias? Sim, Júlia. Com a melhoria da tecnologia, hoje o Brasil, o valor do PIB agrícola brasileiro é quase 600 bilhões de reais. Isso antigamente era muito pouco, era talvez 20% disso. E naquela época, como o Paulo mencionou, o Brasil era importador de alimentos. Hoje nós somos exportadores. Hoje nós vamos ao supermercado, em qualquer cidade do Brasil, a gente acha frutas durante o ano inteiro, acha as prateleiras cheias de alimentos e a custo muito baixo em relação a outros bens de consumo da população brasileira. Agora uma pergunta em relação à questão da conservação da biodiversidade. Ou seja, somos exportadores, somos o segundo maior país em termos de alimentos do mundo para a exportação. E nós conseguimos aliar as duas coisas, quer dizer, produzir bastante e conservar o meio ambiente? Ah, sim. Esse é um destaque muito importante da agricultura brasileira. O agricultor brasileiro é um grande conservacionista. Observando a legislação vigente, ele reserva parte de sua terra para a conservação, não produz nessa área. E os sistemas de produção, por exemplo, de plantio direto, de integração, lavoura pecuária, florestas. Isso faz conservar aquele ambiente para proteger e para que o agricultor, tendo essa exploração sustentável hoje, ele possa deixar esse legado aos seus filhos e aos seus netos. Então, sim, o Brasil conserva o seu meio ambiente. O agricultor é um grande conservacionista. E o Brasil é um país mega diverso. A nossa biodiversidade, o número de plantas, de animais, de micro-organismos que o Brasil tem. E a Embrapa, tem uma das unidades dela, é a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, onde a Embrapa mantém o seu banco de germoplasma. É lá que a gente vai encontrar, em conservação de longo prazo, as plantas brasileiras, os animais brasileiros e os micróbios que um dia poderão ser utilizados em prol da agricultura brasileira. Pensando no futuro, se hoje o mundo produz mais alimentos do que a população mundial, em 2050 isso vai ser uma coisa que vai representar um desafio muito maior. Ou seja, segundo estudos, teremos que aumentar em 50% a produção de alimentos no mundo e na questão de carnes, dobrar a produção de carnes. Ou seja, um desafio para todos os países e para o Brasil. Como que o Brasil pode se colocar nesse desafio mundial que vai ocorrer até 2050, com a população chegando a quase 10 bilhões de habitantes? É um grande desafio, Paulo, porque com o aumento da população mundial e a diminuição de áreas agricultáveis, nós vamos ter que ser muito eficientes para produzir em uma área menor mais alimentos, o dobro da quantidade de alimentos que produzimos hoje. Isso só se consegue fazer através de tecnologia e muita dedicação por parte do agricultor. Muita organização, os agricultores organizados poderão fazer isso. E o Brasil tem uma situação invejável, porque nós temos muito sol, nós temos muita água, nós temos muita terra e temos muita gente boa para trabalhar. Então, o Brasil é o país realmente que vai poder, em grande parte, abastecer a humanidade em termos de alimentos e de fibras. E a ciência e tecnologia da Embrapa. Daqui a pouco voltamos, presidente. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já com o Brasil em Pauta. De volta com o Brasil em Pauta, hoje com o presidente da Embrapa, Sebastião Barbosa. No primeiro bloco falamos bastante sobre produtividade da Embrapa, essa revolução tecnológica que ela propiciou no setor agrícola brasileiro. E agora vamos trazer uma outra questão das pessoas, da população nas ruas. A pergunta é do estudante Bruno Nunes de Oliveira. Ele vai falar de outros benefícios. Vamos ouvi-lo. A Embrapa se preocupa em gerar benefícios não só econômicos, mas também sociais e ambientais. Sim, Bruno. Se preocupe muito. A parte social está em nossa agenda odierna. Nós nos preocupamos, por exemplo, que a grande parte da tecnologia de ponta que a Embrapa produz está sendo usada para benefício de médios e grandes produtores. Mas os pequenos produtores, os agricultores de base familiar, eles podem sim e estão se beneficiando da tecnologia da Embrapa. É cruel a gente pensar que o Brasil, que tem tanta ciência, tanta tecnologia e tanta inovação, milhões e milhões de agricultores ainda usam somente a enxada. É a única inovação que chegou a eles. Então, sim, nós estamos trabalhando junto à Organização das Cooperativas do Brasil, junto ao Senar, junto às prefeituras, para adaptar parte da tecnologia desenvolvida pela Embrapa para os pequenos produtores, que eles também possam se beneficiar. Naturalmente, utilizando esse conhecimento de forma sustentável para proteger os mananciais de água, para proteger o solo, inclusive para poderem deixar um sistema produtivo para os filhos e netos que virão depois. Sim, a Embrapa trabalha e está preocupada com os pequenos agricultores. A parte social do trabalho da Embrapa é muito importante. Nós temos antropólogos trabalhando na Embrapa, socioeconomistas, que, junto com as comunidades, com as prefeituras, estão sempre encarando aspectos de como esse conhecimento que existe na Embrapa pode melhorar a vida e dar o mínimo de dignidade a essas populações que vivem no interior. E a produção de conhecimento da Embrapa, ela tem impacto em outras áreas, como, por exemplo, na área da saúde? Tem, sim. O melhor controlador do mosquito Aedes aegypti, que transmite febre amarela, tigungunha, zika, na verdade, é uma bactéria desenvolvida pela Embrapa, recursos genéticos e biotecnologia. É um bioinseticida, é um bioinsumo que foi desenvolvido pela Embrapa, que é o controle mais eficiente desse vetor, dessas doenças tão terríveis que nós temos no Brasil. E a questão do solo? Nós recebemos um solo das gerações passadas e vamos deixar outro solo para as gerações futuras. Esse solo será melhor do que recebemos? Olha, Paulo, não tenho dúvida nenhuma de dizer que o solo do Cerrado, são bem conservados, bem trabalhados, e eles vão ser deixados para as gerações futuras, muito em condições muito melhores de que os primeiros agricultores que vieram para o Cerrado encontraram. Esses solos pobres, sujeitos à erosão e totalmente improdutivos. Então, os agricultores de hoje, seguindo as orientações de plantio direto, de conservação de solos, vão deixar um solo muito mais produtivo para as gerações futuras. A gente falou no primeiro bloco um pouco sobre a questão da sustentabilidade da produção agropecuária no Brasil, nas diferentes regiões brasileiras. E a Embrapa aposta muito no sistema integrado, nos sistemas integrados, principalmente no Nordeste. O que o senhor pode falar um pouquinho sobre esses sistemas, como que eles funcionam e por que no Nordeste eles são tão viáveis? Nós acabamos de organizar, na semana passada, uma reunião em Fortaleza sobre a integração lavoura, pecuária e florestas. É um sistema de produção que se adapta perfeitamente ao semiárido, com menor trabalho, menor revolvimento dos solos, com maior conservação de solos e a integração de lavoura, pecuária e florestas. É um sistema viável para muitas das regiões do Nordeste, principalmente do semiárido. Isso vai trazer muito êxito aos pequenos agricultores que utilizarem esses sistemas integrados de produção que estão disponíveis para os pequenos produtores do semiárido. Agora vamos expandir um pouquinho a nossa conversa e vamos falar um pouquinho da cooperação internacional. A Embrapa leva essa tecnologia para muitos países do mundo, principalmente ali na África com o Cotton Fork, que é um programa que já vem sendo desenvolvido há algum tempo junto à Agência Brasileira de Cooperação. Como é que o senhor vê essa cooperação com os outros países? Ô Paulo, eu vejo de uma maneira muito positiva. Se você me permite dizer, o Cotton Fork, eu era aposentado da Embrapa e fui contratado pela ABC para escrever o projeto Cotton Fork, inclusive para implementar na costa ocidental africana, nos países de Burkina Faso, Benin, Chad e Mali. Foi o grande sucesso da cooperação brasileira no exterior. E muitos países demandam essa cooperação. Esse Cotton Fork, que é o algodão 4, esses quatro países, hoje foi ampliado e se chama Cotton 5, é o algodão 5, com a inclusão do país Togo. E há muitos outros países que solicitam cooperação, que querem a ampliação desse projeto. A tecnologia que o Brasil desenvolveu para os trópicos é uma moeda de troca que os países querem muito, porque não podem conseguir de nenhuma outra parte do mundo. É somente o Brasil que detém essa tecnologia, esse conhecimento para a produção de fibra e de alimentos nos trópicos. Agora, se essa cooperação leva benefícios a esses países, a pergunta do Bruno Luiz, estudante de agronomia aqui de Brasília, é a pergunta inversa. Vamos ver o que ele nos pergunta, presidente. O que o Brasil ganha com a transferência das nossas tecnologias para países mais pobres? Olha, o Brasil, na verdade, ganha muito, principalmente em relação aos países africanos. Foi da África que veio grande parte de nossa cultura, de nossa etnia, de nossa música, de nossa culinária. Então, nós temos uma dívida com a África. E se nós temos uma tecnologia que eles podem fazer o uso dela, por que não? Então, o Brasil ganha por participar da comunidade internacional. Porque a coisa que nós temos melhor para oferecer é tecnologia exatamente para a produção de alimentos em uma zona de insegurança alimentar. Então, eu acho que casa perfeitamente com a responsabilidade que o Brasil tem e a tecnologia, a ajuda que o Brasil pode dar nesse setor. Agora, nós citamos essa cooperação entre a Embrapa e a Agência Brasileira de Cooperação. Agora, a Embrapa, ela tem acordos, parcerias com 200 agentes públicos e privados no mundo, é isso, presidente? É, sim. Como eu disse antes, a Embrapa, a tecnologia da Embrapa passou a ser uma moeda de troca que o Brasil tem. Então, todos os países, a senhora ministra Tereza Cristina, visitando há algumas semanas a Indonésia e o Vietnã, o que ela mais recebeu foi solicitação de colaboração com a Embrapa. Mas os países africanos, cada semana aqui em Brasília, eu recebo visita de dois, três embaixadores de países africanos, principalmente, que querem cooperação com a Embrapa. Nós temos diferentes níveis de cooperação. No caso do algodão, o Caton 4, que você mencionou, hoje é Caton 5, mas temos também algodão com outros países, mas temos na área de produção de alimentos. O Senegal, por exemplo, está muito interessado na tecnologia de produção de arroz. Os países de língua portuguesa e a ABC, a Agência Brasileira de Cooperação, têm um interesse especial em desenvolver essa cooperação com os países de língua portuguesa da África. Mas países de língua francesa, inglesa, não há, inclusive, as línguas locais, que existem centenas, estão muito interessados. E língua não é barreira. Os pesquisadores da Embrapa se comunicam em vários idiomas e os programas da ABC propiciam a presença de intérpretes, de tradutores. Então, isso não é barreira. O que eles querem, na verdade, não é uma pessoa que se comunica muito bem, comunique muito bem, mas uma pessoa que possa levar conhecimento. O que eles mais demandam é conhecimento, e isso a Embrapa tem para oferecer. E com essa potência da Embrapa, esse desenvolvimento científico e tecnológico, esses 46 anos de história, como que a Embrapa está hoje? Qual que é o tamanho da Embrapa? Ela pode se expandir ainda mais, na visão do senhor? Sim, ela pode se expandir. Mas nós vivemos um período bastante complicado, que precisamos de uma série de definições. Nós falamos anteriormente que o Brasil detém tecnologia. Nós somos competitivos em comparação aos países mais desenvolvidos do mundo, na área de produção agropecuária. Isso se conseguiu ao longo dos 40 anos, mas para a gente continuar a ter essa supremacia em agricultura, a gente tem que continuar investindo nas pessoas da Embrapa, nos pesquisadores, nos técnicos, nos analistas, todas as pessoas que trabalham na Embrapa. E, além disso, nós precisamos renovar o nosso parque de experimentação, os nossos equipamentos. Precisamos, os nossos processos precisam de sofrer um processo constante de modernização. E, para isso, a gente precisa de investimento. Conseguir conquistar a supremacia e ter competitividade, isso se faz ao longo de muitos anos. Mas, sem investimento continuado, a gente pode perder essa competitividade em muito pouco tempo. Então, há necessidade de investimento continuado nas pessoas, nos equipamentos e nos processos da Embrapa, para que ela continue a contribuir e, inclusive, a desenvolver soluções para essa agricultura aí, que terá que alimentar grande parte de uma população mundial de quase 10 bilhões de pessoas no ano 2050. E o Brasil pode ter um papel central nesse desafio, não é, presidente? Eu não tenho dúvida que vamos ter e que a Embrapa vai dizer sim, vai dizer presente e vai dar sua contribuição. Eu conversei com o presidente da Embrapa, Sebastião Barbosa. Muito obrigado pela entrevista, presidente. Eu que agradeço, Paulo, a oportunidade. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Obrigado pela companhia e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto